Olá estudantes do Ensino Médio, tudo bem? Se você tem curiosidade em compreender os fenômenos da natureza por meio de experimentos e atividades práticas, esta letiva é pra você. Em Contente Ciência, Laboratório de Práticas Experimentais, você vai vivenciar momentos de investigação desenvolvendo experimentos e ações que contribuam com a sua realidade local. Esta é uma oportunidade para que você possa ampliar seus conhecimentos e atuar como protagonista em sua escola e comunidade. Se você se interessou, siga as instruções de sua escola e se inscreva nessa letiva.